Para acabar, galera, eu queria fazer uma comparação hoje, certo? Queria agradecer demais a participação de vocês, se vocês quiserem compartilhar a live também, muito bacana, tá? Eu agradeço demais, se quiserem se inscrever no canal, quem não é inscrito ainda, agradeço bastante. Agora eu vou fazer uma comparação com três modelos de gaitas para vocês verem a diferença. São três gaitas em dó, tá? Uma Suzuki Hammond, que é uma gaita muito legal, eu gosto muito dela, tá? Suzuki Hammond. Uma Manji, uma Suzuki Manji, também é uma gaita bacana, eu não é das minhas preferidas. Muita gente adora a Manji, tá? Ela é uma gaita boa, não vou dizer que não é, certo? Mas não é das minhas preferidas. E a minha queridinha, que é a Honor Special 20. Para mim, é a gaita mais gostosa, assim, de todas, entendeu? Tipo, Bah, eu, Honor Special 20, quero me deixar feliz, me dá uma Honor Special 20 presente, entendeu? É que nem chocolate, não tem chocolate da Cacau Show, tem que ser, né? Show de bola. Muito bom. Fazendo propaganda aqui para a loja que eu gosto. Olha só. Essas três harmônicas, eu vou tocar as mesmas coisas nas três, para vocês terem a ideia exata de como soa cada uma, tá? Vou fazer uma coisa bem simples, ó. Honor Special 20. Manji. Suzuki Hammond. Parecidas, né? Exatamente o mesmo tom de gaita, tudo mais. A tocabilidade muda um pouco, para quem está tocando a sensação, é um pouquinho diferente. Agora eu vou fazer um pouquinho mais de notas, ó. Para mim, estou tocando, certo? A manji é mais desconfortável. Eu não sei, eu sinto uma vibração nos dentes, que eu não sinto nas outras duas harmônicas. Agora vai dizer, pô, que chato. Não, mas é isso aí, né, cara? Tu toca toda hora o troço. Daqui a pouco o meu dente está vibrando, vai começar a cair as minhas obturações do século passado, ali. Daqui a pouco vai trincar um dente no meio, sei lá, entendeu? Não, estou brincando, né? Mas assim, é uma vibração desconfortável, eu não gosto, entende? Já essa aqui não. Essa aqui ela não vibra, não dá essa vibração, né? E não é só nos dentes, é alguma coisa assim, meio na caixa craniana ali, tu entende? É uma coisa que, é um desconforto que eu tenho quando eu toco a manji. Uma coisa pessoal, da minha fisiologia, não estou dizendo que para todo mundo vai ser assim, né? Muita gente, como eu disse, adora a manji, certo? Mas não ressona bem com o meu material fisiológico. Prefiro a Special 20. A manji é mais seca, parece. E a Suzuki Ramon também é mais parecida com a Special 20. Acho que a vedação é melhor também, sabe? Então, vou de novo, ó, Ronda Special 20. Suzuki Manji. E Suzuki Ramon. Me digam se vocês acharam alguma diferença, se sentiram diferença no timbre, né? Eu acho, para mim pelo menos, tá? Para mim pelo menos, realmente o que mais me chama atenção numa harmônica é essa tocabilidade, né? A facilidade que eu tenho para tocar o que eu quero. Eu acho que não é tanto timbre, eu acho que de timbre, no meu ouvido elas sumam mais parecidas. Eu sinto que a sensação que me satisfaz mais mesmo é essa facilidade de tocar, que nem o Bete falou, é uma manteiga. Eu uso essa expressão sempre, né? Bah, Gaeta é uma manteiga. Inclusive, peguei essa expressão de um outro harmonicista mais experiente que eu, que me ensinou muita coisa, chamado Alex Rossi. E ele dizia, bah, essa ficou uma manteiga, né? E é isso, porque ela fica macia, ela fica gostosa, né? É uma coisa bacana de tocar, tá? Então, sobre essas três harmônicas, a minha impressão, eu adoro a Honor Special 20, eu acho que ela tem uma durabilidade boa, timbre, tudo. Eu, para mim, é a Honor Special 20, né? Eu sou a fãzaço dela. Depois, eu indicaria a Suzuki Hammond, que ela é parecida com a Special 20. Tu vê que eu indico ela porque ela é parecida com a Special 20, tanto que eu gosto da Special 20, né? Então, essa aqui é parecida, certo? Parecida. E ela é um pouquinho mais pesada e talvez ela é um pouquinho mais aveludada o som, assim. Eu acho que tem um quesinho de grave, médio grave, alguma coisa, que parece que é um pouquinho mais assim, tá? Um pouquinho mais fechada. E, por último, a Manji, que eu acho uma gaita mais dura, mais seca, mas é uma gaita forte. Uma gaita, uma gaita também, que ela tem punch, assim, ela tem um volume bacana, ela tem uma presença legal, né? Tem outras questões, eu não vou precisar pra vocês exatamente, não vou saber precisar isso, mas... Quando você vai afinar um instrumento, né? Você pode regular seu afinador 440 hertz, o lá, né? 442, 444, 446, varia um pouco, é como se você deixasse a afinação um pouquinho mais alta. E isso, cada marca ou cada modelo tem uma pequena diferença também. E, às vezes, isso chama a atenção do ouvido, né? E eu não sei exatamente como funciona isso, né? Realmente foge um pouquinho da minha alçada. Mas, quem sabe, um dia eu descubra e traga aqui pra vocês, certo? Então, repassando os assuntos aqui. Toda última quarta do mês tem uma live aqui. Deixem seus comentários, suas dúvidas no canal, tá? Porque, realmente, eu respondo e vou responder da melhor maneira possível aqui cada um deles. Eu não fico respondendo, tem meu WhatsApp ali, tá? Pra galera que quiser entrar em contato pra fazer aulas. Mas, assim, se ficar me fazendo pergunta pelo WhatsApp, eu não vou responder. Por quê? Porque aí é um tempo meio que eu perco só pro cara, né? Esse tempo eu indico pros meus alunos. Se você tem uma dúvida, você deixa no canal. Porque eu respondendo no canal, certo? Eu consigo aproveitar essa informação pra mais gente, né? Eu tenho assunto pra minha live. Eu tenho engajamento no meu canal. Meu canal cresce. E que, se há um dia, eu venha a lucrar alguma coisa com isso, com esse tempo que eu dedico. E também ter mais alunos online e tudo mais. Então, dessa maneira, a gente se ajuda. Se vocês fazem a pergunta por lá, né? A gente se ajuda. E tem o WhatsApp pra quem quiser realmente fazer aula online, entrar em contato, pedir uma informação de como é que funciona e tal, né? E também, certo, opa, o Thiago Santos entrou aí. Já vou falar contigo, Thiago. E também, vou dizer de novo, né? Quem quiser contribuir com o canal, deixar uma doação, pode ser mensal, pode ser uma doação única, é só mandar um pix e dizer o seu celular que você entra no grupo do WhatsApp, Universo da Harmônica, e ali também tem um pouquinho mais de proximidade, tem um pouquinho mais de interação comigo, e aí você ganha o acesso pra entrar na live aqui e falar comigo pessoalmente, né? Eu mando o link lá no grupo. Hoje ninguém entrou porque o pessoal é acanhado, tá? E como eles já fazem aulas particulares, não precisam vir aqui tirar uma dúvida pessoalmente, né? Mas eu vou deixar aberto esse canal pra quem fizer doações, pra quem começar a participar mais do canal da Gaita, entra pro grupo do WhatsApp, Universo da Harmônica, e ganha acesso à live, uma vez por mês pode vir aqui e fazer uma pergunta. Não é uma aula, né? Mas daqui a pouco o cara quer me mostrar um troço aqui, ó. Pai, eu tô fazendo isso e o que que tá errado? Entendeu? O que que eu tô fazendo errado, o que que eu posso melhorar? Aí eu posso falar pro cara aqui dentro, certo? Mas tem esse porém aí, tem que fazer uma doação, um pix. Vou falar pro Thiago Santos agora. Chegou agora, seja bem-vindo, cara, antes tarde do que nunca. Olha, pô, que legal a tua foto ali, cara, o que que é aquilo? Uma Blues Harp da Honor? Não tô conseguindo identificar. E embaixo um DVD do BB King? Não consigo ver direito. Curto muito teu álbum no YouTube, no Deezer. Melhor música, Something Slow. Cara, Something Slow, sabe que é a minha música mais escutada de todas, porque ela foi parar numa playlist gringa, que tá com mais de 320 mil acessos, 360 mil acessos eu olhei hoje no YouTube. E ela é muito ouvida lá, através dessa playlist. E também tá em algumas playlists do Spotify ali, então realmente bastante ouvida, Something Slow. Se tu gostou de Something Slow, recomendo também Devagar Blues, né? E agora o meu último single, o Reborn, né? Não dá pra deixar de ouvir, não dá pra deixar de ouvir. O Paulo, entendi bem o que é tocabilidade. Quando juntei uma espécie ouvinte em sol, a minha espécie ouvinte em dó. Isso aí, que legal, cara, que legal. Algum 12 compassos de blues, ou melhor, eu gosto também, cara. É o meu preferido, vendi pra caramba esse disco em Porto Alegre, tocando nas ruas, bah, vendi 2 mil discos assim, numa tacada. Foi muito legal essa época. Ah, o livro do Elton Ribeiro sobre blues, da editora Abril. Não, é o da lama, a fama. Pô, cara, onde é que eu consigo esse livro aí? Me manda o nome do livro aí, por favor, né? Pô, esse aí eu não tenho, cara. Me manda o nome do livro que eu vou comprar já. Não posso ver um troço aí sobre blues em português ainda e não comprar, né? O Elton Ribeiro era o cara que tinha aquela revista Jazz in Blues, eu acho que é isso? Que depois acabou sendo virtual, é isso? Se eu não me engano, até ele escreveu sobre um disco que eu lancei em uma época. Foi o disco Onde Está o Meu Dinheiro e na capa da Gaita, ele escreveu sobre a gente. Consegui na estante virtual, Cebos Online. Tá, mas o nome, cara, o nome, me diz o nome do livro aí, meu. Tá me deixando ansioso aqui. Galera, então é isso aí, tá? Essas são as informações que eu tinha pra passar. Eu queria agradecer demais aí a presença de vocês, a presença dos meus alunos aí que fizeram aí um comentário, tá? Eu fico realmente muito feliz, vou ver se no WhatsApp alguém mais se bandeou pra cá. Então é isso, brigadão, galera. Live é jogo rápido mesmo, é só pra tirar essas dúvidas aí. E, cara, trago assuntos. Ah, o nome do livro é esse, Blues. E é de uma coleção da Super Interessante. Ah, tá, tá, saquei, cara, saquei. Isso aí é mais difícil de achar mesmo, né? Desse sorte. É isso aí. Eu tenho aquele da Lama Fama. Eu não lembro quem escreveu exatamente, mas também é um livro muito legal, tá? Galera, por hoje é isso. Então, muito obrigado pela presença de vocês e nos vemos em breve, certo? Na próxima live, toda última quarta do mês. Quem quiser fazer online, chega mais. E em breve também, meu curso, meu método pra gaita diatônica vai estar à venda aí. Beleza, galera? Brigadão. Grande abraço pra vocês. E aí, gostou do vídeo? Então faz o favor, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá um like aí pra gente seguir motivado fazendo mais vídeos como esse, tá bom? Brigadão! Brigadão!